Música Alessandro Pimentel, o triatleta de Taubaté, se prepara para duas provas no Chile. A primeira será já na semana que vem. Líder no ranking brasileiro de cross triatlon, Alessandro busca a façanha de liderar também o ranking das provas de longa distância. Brisa Albuquerque mostra pra gente. Depois de um primeiro semestre vitorioso e da conquista de pontos importantes no Mundial de Cross nos Estados Unidos, esse triatleta, esse superatleta de Taubaté, Alessandro Pimentel, se prepara para o segundo semestre. Em outubro tem o Pan-Americano e em novembro o Sul-Americano, ambas as provas no Chile. Eu vou conversar agora com esse superatleta de Taubaté. Como é que estão os treinos para essas provas? Bem, os treinamentos agora voltam mais para as provas de endurance, né? As provas de longa distância, já que eu foquei mais nas provas que foram de cross triatlon. As provas de cross são uma distância um pouco mais curta, mas você sofre mais por causa de terrenos diferentes, né? Relevo, barro, montanha, em outro tipo de bicicleta, outro tipo de periodização de treinamento. É só focando... a base é força e resistência. O Pan-Americano, que vai ser realizado em Santiago, né? No Chile, é um pouco alto, né? E é uma prova que vai ser realizada dentro de uma cidade, então eu acredito que não deva ter muitas dificuldades. E, consequentemente, essa sim vai ser uma prova muito dura, né? Que é o Sul-Americano, que também será realizado no Chile, mas vai ser realizado no deserto do Atacama. Tem uma altitude muito grande, né? É, eu já tive a oportunidade de pedalar lá há dois ou três anos atrás e é um local muito difícil, porque a todo momento você tem que se hidratar. Você até não sente muita fome por causa da altitude, mas você tem que se hidratar sempre. É muito seco, é muito quente, venta muito. Alessandro, você já lidera o ranking nacional de cross triatlon e agora você quer realizar a façanha de também conquistar a prova de estrada no mesmo ano. Você vai conseguir? É, eu tenho a convicção que sim, né? E eu venho numa crescente dos anos consecutivamente. O ano passado eu fui o primeiro no ranking de estrada de longa distância e fui o quarto no cross. Esse ano eu consegui, de quarto no cross, ser o primeiro líder do ranking 2012. E agora eu tenho essas duas provas somatórias para a pontuação, tanto do ranking aqui nacional, quanto para o ranking da América Latina, de unificar os dois títulos. Quanto mais objetivos e desafios eu tiver na temporada, mais eu consigo extrair e consigo me adaptar e consigo me motivar para fazer as competições. Alessandro, muito obrigada por ter falado com a gente mais uma vez aqui no Jogo Aberto Regional. Boa sorte para você. Voltamos ao estúdio, é com vocês, Andressa, Carmo. O Carminho, fala uma coisa para mim. O seu corpo está igualzinho do Alessandro Pimentel. Você viu que forma? Estou cansado já. Está bem de palmeirense. Estou de palmeiras hoje. Vamos ver se vai. Não quero que o palmeiras caia, né? Carmo, o triatleta Alessandro Pimentel, a gente sabe que ele rala demais, trabalha na prefeitura e também faz esse trabalho maravilhoso como atleta, como triatleta. E agora nada mais justo do que ele conseguir essa parte no ranking, né? Tem ido aí para o mundo inteiro participar de grandes competições. É um exemplo aqui para os atletas da região. Não é fácil, tem que ter muita vontade, força de vontade, aquele dinamismo, tem que ter realmente um trabalho muito sério, uma mente muito boa, porque é uma dificuldade muito grande que o Pimentel enfrenta, mas ele é um super vencedor e a gente está sempre acompanhando. É bacana que tem bastante patrocinador ajudando ele também, né? É, devia ter mais até, né? Porque não é fácil. Com um investimento maior, né? Tá certo. Gente, a CBF liberou aí o estádio Dario Rodrigues Leite para as partidas do Campeonato Brasileiro da Série B. O estádio estava interditado desde o dia 17 de agosto para melhorias no gramado. E a reestreia em casa acontece na próxima terça-feira, no dia 16 de outubro, contra o América de Minas Gerais. E pelo amor de Deus precisa ganhar, né? É, e esse jogo então ele estava marcado já para o Martins Pereira. Seria mais um jogo do Guará em São José dos Campos. Dois meses certinho depois, né? 17 de agosto, 16 de outubro, 60 dias fora de casa. Torcedor do Guará mesmo com a equipe mal colocada, vendo de várias derrotas seguidas. Tem que ir para esse jogo aí, gente, prestigiar o América Mineiro. É um time que está na posição intermediária da tabela, não vai, acho que não dá mais para pensar em acesso. E o Guará tem que buscar pontos. Então, pega um time que está mais desinteressado, talvez seja um pouquinho mais fácil de conquistar a vitória. O Guará tem que ir com tudo para cima aí. Tá certo. A Federação Paulista de Futebol divulgou ontem os grupos da 44ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa em janeiro de 2013. São José dos Campos e Taubaté são sedes da competição. No grupo do São José estão Cruzeiro, São Francisco da Bahia e São Caetano. Já em Taubaté, além dos donos da casa, o Burrão, também vão jogar Botafogo, Gama e Santo André. Ambos os times têm que ter uma... Fazer um rebolado aí para poder participar. É, eu vejo assim, viu, Andressa? As cidades como Taubaté e São José ao longo dos anos têm sido sedes só para fazer festa para os adversários. A torcida vai ver o jogo, mas os times realmente não conseguem passar de uma primeira fase, né? Tá certo, tá certo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar de mais esportes da região para você.